e aí eu tô tirando isso vou fazer a primeira pão monhada do meu roçado é isso aí eu tô chegar aqui de repente encontra em conta em uma nova até mim até me secando é quem canta lucro seja quanto for o carro que a gente planta a gente colhe é isso aí a primeira pão monhada aí na lavourinha já vou contando aqui 5 tá pensando que é brincadeira? 6 e aí é isso aí a pão monhada tá aqui essa panela tá tudo cheia a gente quem planta colhe é isso aí a minha mãe tá aqui ó eu vou dar um presente também pra comer uma pão monhinha é isso aí galera Deus que pôr três Deus quando manda é assim né é isso aí um abraço a todos isso aqui também é é a cultura do nordeste né de fazer pão monhada até Zandão em casa né muito bem é obrigada aí tem ideia aqui a gente tem conta a gente tem conta a gente tem conta e aproveita aí galera da um dá um like aí no canal aí se inscreva aí no canal qual é o que que dá é? é minha palha de mim não é? isso é pro mundo todo mesmo pra todo mundo saber né? o mundo todo e nem vai ver se vindo aí O canal é feito aí para mostrar a cultura do Nordeste, as comidas, né? É isso aí, só falta fazer as canjicas. Só falta o canjica. Isso aqui tá aqui. Agora essa aqui deixa. É assim para tirar as tomas. Essa aí eu acho que é doce. Essa é a pamanha doce, essa também é doce. Também tá aí. Tá tudo aqui, né? É muita panela, tem que comer. Agora que tem pormônia. E agora vamos saborear pormônia. Agora vamos comer. Aqui tem um... Agora eu vou colocar um queijinho aqui. Cadê? Um queijinho, hein? Agora o queijinho... Não pode soltear o queijo, né? E o queijinho foi pouco, estamos comprando um dia na hora. Mas é ruim, né? Aqui tem um queijinho aqui. Pega os pratos, né? Deixa eu pegar os pratos. Um abraço a todos aí. Obrigado por todos que estão inscritos no canal aí. Valeu? Tchau. E aí, vou trocar agora com uma mãe. Vai saborear. Vamo comer! Vamo comer, vamo comer! Não, vamo comer. Me corta tudo aqui bem. É o que for a mão, né? Ok, bem. Toque, on. Só sei, olí o bafo. Eu gosto de rapar, pai, assim, ó, mais gostoso. Olha, olha, olha. Saborear. Vamos meter a casa. É isso aí. Tá bom, vem aí meter a casa. Deixa.